super poderes, essa aqui é vegano, sem parabéns, essa aqui eu ganhei, a mulher fez uma, criou um filtro, quem usasse filtro, tirasse, falasse, marcasse, ia ganhar, eu ganhei, foi de graça quem não quer ganhar, aí gente, eu usei esse serum aqui, aí gente, eu usei, os pincéis são da Macrylan, tá, usei esse expande aqui também, que é da Macrylan, usei essa base aqui, gente, não tenho de nada, Josiane, não tenho, ela tá com a embalagem diferente, é Luisa Sense, base líquida mate, a sombra eu usei essa daqui, Beli Angel, suete, mas eu tenho três, eu comprei no, na promoção, adoro promoção, aí vem três, ó, esse corretivo aqui, que é da Max Love, esse tom aqui, gente, é a cor 41, esse corretivo, a base minha é 0,5, mas continuando aqui, gente, é, essa máscara curva e volume, esse aqui é provadável, fecha, mas eu que não vou testar, né, pra não borrar, se alguém testar aí eu ver que não vou voar, aí eu testo, não sou obrigada, fica toda rebocada, rebocada sim, né, rebocada, aquele rebocão de maquiagem, bonitão, rebocada, borrada, o que dizia é borrada, é, deixa eu ver aqui, gente, olha essa necessaire que eu ganhei, a Irene me deu, gente, eu gostei bastante, tá, bastante coisa, depois eu mostro pra vocês, esse pó compacto da Adversa, mas eu uso ele como contorno, não uso ele como pó compacto não, o pó compacto eu uso esse daqui, ó, que é da Ludurana, esse aqui é Adverses, gente, eu tô falando aqui pra vocês, quero ver se vocês tenham uma cor parecida, ou vocês gostaram, né, do tônico, quer comprar do seu tônico, é, deixa eu ver o que que tá faltando, a Bruma, iluminadora e fixadora Gloss Gold, proteína de arroz, trato de aloe, vera e pepino, e ela tem um brilhinho, né, gente, como eu mostrei pra vocês, ai, gente, o que que tá dando pra vocês verem? Olha que lindo, gente, vocês podem espirrar aqui no colo também pra ficar um pouco dominado, gente que gosta, eu tenho essa aqui que eu ganhei de uma pessoa especial, pra mim, olha, essa sombra aqui, eu não usei ela, já usei ela, assim, pra fazer maquiagem, peraí, aí tem essa parte aqui, ó, e essa parte aqui, tipo duas em uma, né, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês, essa aqui, ah, gente, é sempre bom você, eu esqueci de fazer isso, mas molhar um pouco a esponja, né, porque a esponja, ela pode absorver, né, a base, absorver muita base, então, e essa aqui é boa que ela não absorve tanto, ela tem uns pelinhos aqui, sabe, mas é sempre bom dar uma molhadinha, eu esqueci, agora que eu lembrei, agora que eu acabei, eu lembrei, é, deixa eu ver, esse daqui, o Prime, Prime Controle Brilho pré-maquiagem facial, bora express, é da Max Love também, tem esse, essa sombra azul, ela é bem pigmentada e tem uns brilhinhos, eu ganhei no sorteio, e só, gente, tem isso aqui, né, deixa eu deixar todo mundo já ir embora da live, gente, isso aqui cabe bastante coisa, tá? Aí, gente, cabe bastante coisa aqui dentro, mas, gente, eu vou encerrando a live por aqui, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por vocês terem ficado na live até agora, tá bom? E até a próxima live, né, que teve uma pessoa que pediu pra fazer cozinhando, que é a Ju, tá? Um beijo pra vocês e tchau! Gente, como é que saiu isso aqui? Peraí, gente, não sai ainda não. Como é que é? Saúl vai... Saúl vai...